Cristiano Ronaldo no Alnassar, limite de estrangeiros impede inscrição do craque. Federação Saudita permite apenas oito jogadores de outras nacionalidades por clube, e meia do Uzbequistão é mais cotado para sair. O astro Cristiano Ronaldo não poderá ser inscrito pelo Alnassar enquanto o clube saudita não retirar do elenco um dos seus oito jogadores estrangeiros. Este é o limite imposto pela Federação de Futebol do país. A informação é da agência de notícias AFP e de veículos sauditas. O Alnassar ainda não o escreveu porque não há vaga para jogador estrangeiro. Um jogador estrangeiro deve sair para que Ronaldo seja inscrito, seja por transferência ou rescisão contratual por mútuo consentimento, disse a agência de notícias AFP um dirigente do clube, pedindo para não ser identificado. O mais cotado para deixar o clube e abrir espaço para a inscrição de Cristiano Ronaldo é o meio Uzbeck, Jalalud e Macharipovo. Os outros estrangeiros do Alnassar são o goleiro colombiano David Ospina, o zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez, o defensor marfinense Ghislain Conan, o volante brasileiro Luiz Gustavo, o atacante brasileiro Anderson Talisca, o meio argentino Gonzalo Pitty Martínez e o atacante camaronês Vincent Aboubacar. Cristiano Ronaldo é apresentado no Alnassar em estádio lotado. A Associação de Futebol da Arábia Saudita permite a inscrição de oito estrangeiros, mas apenas sete podem ser relacionados para uma partida. A partir da próxima temporada, oito poderão ser convocados nos jogos. O atraso na inscrição só não atrapalha ainda os planos do Alnassar porque ainda não se sabe se Cristiano Ronaldo tem condições de estrear esta semana. A primeira chance seria nesta quinta-feira, mas o jogo contra o Altai, pela Liga da Arábia Saudita. Foi adiado em 24 horas por causa da forte chuva e condição climática ruim que afetam a cidade de Riad. O outro problema é uma possível suspensão internacional do atacante. Segundo a imprensa inglesa, o craque português não poderia ser relacionado para essa partida porque precisa ficar dois jogos sem atuar por uma punição da Federação de Futebol da Inglaterra, por ter derrubado o celular das mãos de um torcedor do Everton, em abril do ano passado. A questão, porém, é complexa, já que a punição foi imposta por outra federação nacional, e por isso não há certeza ainda se ele poderá estrear nesta sexta.